Pirola, eu acho que eu vou morrer. Que nada, até que você tá forte, corado aí. Que nada, eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu, agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vixe, quanto dinheiro, onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, Nhoinho? Você juntou, juntou, juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito. Agora não tem mais jeito, né? Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhoinho? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então. Tá certo, Nhoinho. É destino. Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, Nhoinho, a vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e, né, já não... Não dá mais pra casar, já tá fora de distribuição. É assim mesmo. Deus dá o saco, o diabo carrega a farinha. Eu... Eu queria dar esse dinheiro pra São Cristóvão. Mas ele foi caçado, né? Pode me falar a verdade, eu não sei. O pessoal fala que ele foi, né? Agora não sei também. Pois é, e como eu não tenho herdeiro e gosto muito de você... Ah. Fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Eu só posso dizer pra você, Nhoinho, Deus lhe pague. Deus lhe pague por você ter escolhido eu pra ficar com o herdeiro seu. Aí com tosse ainda, meu Deus. Toma um salamargo, Nhoinho. Salamargo pra tosse? Você toma e vê se você é capaz de sussir. Eu não vou ter mais sossego na vida. Essa dinheirada em casa nunca mais vai sossegar. Vai ficar sossegado, sim. Eu só quero que quando eu morrer... Você deixe escrito numa pedra assim, ó. Aqui já és um homem que guardou. Guardou. E no fim foi guardado. É isso mesmo que eu ia falar. Ah, eu sabia. Onde é, Nhoinho? Já tá indo? Tava visitando o seu pai. Até logo. Até logo, senho. Até logo. Venha ver, filho. O que que esse homem trouxe pra nós? Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Oi. Vamos comer? Ah, não. Obrigada, pai. Vou comer mais tarde pro pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Uhul. Eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comi galinha. Quer saber de uma coisa que eu comi galinha foi quando sua mãe coisou. Não foi, Zé? Foi. Ah, foi. Você não sabe nada, coiado. Você tava nascendo, que lhe disse. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Foi seu Nhoinho. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom agentear isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhassem na loteria espiritiva. Eu sei que nós não podemos ficar com esse dinheiro em casa. Mas nós temos que escolher uma pessoa de confiança. Pai, por que o senhor não pede pro seu Januário guardar o dinheiro? Lá tá mais bem guardado. Eu sei. O seu Januário é um homem de confiança. Mas nós temos que pensar bem pra quem nós vamos entregar esse dinheiro. Porque olha, coitado do senhor Nhoinho. Ele levou muitos anos pra encher o saco. O seu Januário guarda o coração. Cangaceiro aí fora. Cangaceiro? Tenha medo, fia. Pode deixar que eu me entendo com eles. Isso é gente boa. Precisa ter medo não, gente. Nós só queremos usar sua água e tratar dos animais. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco vai lá levar um cafezinho pro senhor.